Um levantamento realizado pelo GAECO e divulgado pelo Ministério Público neste mês aponta que 144 pessoas morreram em confrontos com policiais no Paraná. O número é referente ao primeiro semestre de 2017. O levantamento inclui ações das polícias militar, civil e guardas municipais e aponta um aumento de 33% no número de mortes, se comparado ao segundo semestre do ano passado. A cidade que registrou o maior número de mortes foi a capital, com 31. A segunda foi Londrina, com 14, seguida de São José dos Pinhais, com 11, Foz do Iguaçu, com 10 e Umoarama, com 8. Para as autoridades, os números chamam a atenção, porém, podem ser analisados como uma resposta rápida das forças de segurança à comunidade. As pessoas que foram óbvias estavam armadas e confrontaram realmente a polícia militar reagindo ali à ação de abordagem. A polícia está preparada, estamos constantemente em treinamento, recentemente a ROTAM passou por um nivelamento, aqueles que não fizeram ainda, novamente agora já estão sendo chamados novamente para passar por esse nivelamento. A questão do armamento, hoje nós não temos mais policiais militares trabalhando com revólveres, todos os policiais utilizam pistola, ainda que às vezes não temos assim no batalhão a quantidade suficiente, mas isso o comando regional, a polícia militar tem feito esforço no sentido que todos estejam trabalhando com a pistola .40. E também com armamento longo, estamos recebendo, temos e estamos recebendo mais. O coordenador estadual do GAECO, Leonir Batiste, afirma que todos esses casos são acompanhados pelo Ministério Público. Segundo ele, em sua maioria, as mortes decorrem, de fato, de confrontos. Há situações em que há indícios de execução, geram procedimentos investigatórios no órgão, que podem levar à responsabilização dos policiais. Em Omoarama, o comandante frisa que em todas as situações de confrontos que resultaram em mortes, os envolvidos teriam apontado armas para os policiais. Inclusive, ele lembra que em uma das situações registradas na área do 25º Batalhão, um policial acabou morto. E veja que nessa situação ainda do soldado Damião, dos dois elementos que foram na cidade douradinha, um deles já com passagem pela polícia e usando a tornozeleira. Então, ele já estava cumprindo pena, estava com benefício da lei, usando a tornozeleira e ainda assim não respeitou essas medidas, que não deveria estar após as 19 horas na rua ou circulando, deveria estar em casa, mas estava cometendo um crime, um crime grave, uma ação contra o policial militar. Então, a gente destaca, assim, que é uma ousadia muito grande, né, desses elementos em cometer um delito contra um policial fardado estando com a viatura. Ele também explica que os policiais que se envolvem em confrontos recebem todo o amparo psicológico necessário. A polícia militar ainda é meio preocupada com o estado, a saúde mental do policial, não só pelas situações de confronto, mas poderíamos colocar como uma situação de alto risco, assim como a polícia militar através das atividades do policiamento ostensivo, mas também como atividade de bombeiro, né, às vezes com situações de alto risco, preocupado com essas situações que a saúde mental do policial tem feito a contratação de profissionais na área de psicologia e já é por diretriz, por norma, né, que toda a situação em que o policial passa, então, por situação de alto risco e podemos evidenciar a questão dos confrontos. O policial recebe um atendimento psicológico dentro de um prazo de 72 horas e após esse atendimento ele é dispensado por cinco dias. Se o estado emocional dele ali for analisado, diagnosticado por esse profissional que necessita de um maior afastamento, ele é encaminhado a um psiquiatra que poderá aí dispensá-lo por um tempo maior. Outro dado que foi apontado pelo GAECO foi com relação à idade dos mortos em confrontos. No primeiro semestre de 2017, foram 16 vítimas entre 13 e 17 anos, 87 entre 18 e 29 anos, 39 entre 30 e 59 anos, uma com 60 ou mais e uma ainda com idade ignorada. Isto significa que a grande maioria é constituída por pessoas com menos de 30 anos. E apesar do aumento na comparação com o último semestre, o número de óbitos está no mesmo patamar que vem sendo registrado desde 2015, já que no primeiro semestre daquele ano foram 134 mortos em confrontos. No primeiro semestre de 2016, foram 156. mais ainda que em 2017.